Daqui a pouco vocês vão conhecer o Shomakai. É, um jogador japonês, só que ele é mais brasileiro do que muita gente por aí, hein? É já já. Esse aqui é o Shomakai. Ele é japonês, joga bola aqui no Brasil, mas não é só no campo que ele se destaca não. O Shoma é mais brasileiro que muita gente. Dá uma olhada. O Globo Esporte agora vai atravessar o mundo sem sair da região metropolitana de São Paulo. Estamos em Santana de Parnaíba, onde há mais de um ano esse japonês se aventura pelo Brasil. Meu nome é Shoma. Shoma Kai tem 19 anos. Joga no time sub-20 do SCA Brasil. Sempre que dá, deixa seus golaços. Mas o futebol é só um pretexto para uma aula de carisma. Agora, depoimento de repórter. Porque quando tem um jogador estrangeiro de uma língua nativa muito diferente do português, a gente fica em dúvida se ele vai entender a nossa pergunta, se a gente tem que fazer inglês. Ó, no caso do Shoma, ele vai perceber. Shoma, tá saindo do treino agora. E aí, como é que foi? Fui treino hoje, fui bem. Eu tava machucado. Treinei um pouco, mas fui intenso. E tem qualidade. Eu gostei de treino. Ficou surpreso com a fluência dele? Você não é o único. Ele entende mais muito que as pessoas morrem assim. É? Muito esperto. Mas as pessoas se assustam quando ele fala bem português assim? Se assusta, porque as pessoas acham que ele não tá sabendo o que a gente tá falando. E ele sabe. Para entender como o Shoma fala tão bem português, fomos até os locais onde ele aprendeu. Primeiro ao quarto, para a aula online. Gosta de comer. Meu filho gosta de comer. Você gosta de comer. Depois, ao Japão? Sim, duvida? Aulas online começou faz pouco tempo. Terremoto aqui. É normal? É normal, é normal. Infelizmente, é normal. O brasileiro Eduardo mora no país asiático há 20 anos. E foi professor de português do Shoma. Ele ouve bastante, ouve, 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 ouve. E não fala muito, mas compreende bem. A outra forma de aprendizado do Shoma, a gente deixa para o final da matéria. Porque há outras formas, além da língua, de interagir no Brasil. Ele é um meio ofensivo, muito inteligente. Ele tem uma potência de chute boa e tem espaço para jogar no futebol brasileiro, como voltar para trabalhar em qualquer país da Ásia. O treinador de Shoma tem conhecimento de causa. Nogueira Júnior trabalhou dois anos no futebol japonês. Portanto... O que o senhor falou aí, professor? Eu primeiro brinquei com ele. Eu falei que o jogador dele era meio bobão, né? Meio burrinho. Ele falou, não, não, não. Eu falei, brincadeira, né? Diálogos como esse aproximaram técnico de jogador. Mas também outros ensinamentos. Por exemplo, o dia em que o japonês foi para a Várzia. Ásia? Várzia. O que é Várzia? Foi jogar na Várzia? Quando? Cara, o primeiro jogo ele apanhou. No segundo ele já estava dando. Aí a gente falou, agora brasileirou, sabe jogar. Intensidade, né? Muito porrada, uma porrada. Mas você tomou ou deu porrada? Tomei e depois eu dei. A gente brinca com ele que ele é um japonês brasileiro. Não parece que ele é do Japão. Ah, é diferente, né? Porque geralmente eles são quietos e ele já chegou bagunçando. Um brasileiro daqueles que gosta de comer? Eu gosto de parmegiana. Churrasco também é bom. E também de ouvir funk. Tá aí a outra forma que o Shoma usa para aprender português. Eu tô de rama sem peusar e ele sem f***. É fogo na inveja. É fogo na inveja. Aí! Que que é isso? O Shomakai é cantando funk. Teve até que botar o pi no palavrão, rapaz. Ô, Shomakai. Vamos comer uma feijoada junto. Coisa linda. Bem-vindo ao nosso país. Queremos te ver brilhando, jogando por aqui. Tá acabando o Globo Esporte de hoje. Amanhã a gente traz tudo da preparação dos paulistas para a Copa do Brasil, tá? Um beijo. Até amanhã. E tchau. 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 Tchau.